E aí, só putaria, sem sentimentos, aí, com nós é só Mandela, só Mandela E aí, Alex Bronx, é a nova geração da putaria Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é gostosa, que que ela é gostosa Ela passa se esfregando a buceta na piroca dos maloca Que que ela é gostosa, que que ela é gostosa Ela passa rebolando a buceta na piroca dos maloca Muito gostosa, Muito gostosa passa a buceta no palco dos maloca Muito gostosa, muito gostosa, passa a buceta no palco de roca Olha pra nova geração, mexendo nessa bunda, short e ensocado Mostrando a popa da bunda pra fora, que que ela é gostosa? Que que ela é gostosa? Ela passa rebolando a buceta na pidoca de roca Ela passa rebolando a buceta na pidoca de roca Que que ela é gostosa? Que que ela é gostosa? Ela passa rebolando a buceta na pidoca de roca Aê, com nós é só Mandela, só Mandelão É nova geração, da putaria Oh, caralho Quando ela passa no baile geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile geral chama ela de gostosa Que que ela é gostosa? Que que ela é gostosa? Ela passa rebolando a buceta na pidoca de roca Muito gostosa, muito gostosa Muito gostosa, muito gostosa Basta você que não pode roca Olha pra nova geração, mexendo nessa bunda, short e ensocado Mostrando a popa da bunda pra fora, que que ela é gostosa? Que que ela é gostosa? Ela passa rebolando a buceta na pidoca de roca Ela passa rebolando a buceta na pidoca de roca Que que ela é gostosa? Que que ela é gostosa? Ela passa rebolando a buceta na pidoca de roca Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Que que ela é gostosa?